A CIDADE NO BRASIL Oi querida Eu sei que eu prometi estar com vocês Essa semana, mas eu tenho um Negócio grande pra fechar aqui De 2 milhões e Sinto muito, não vai dar Eu sei que vale mais que diamantes De 4 quilates, o sangue puro O fusco, o vermelho Ferrari As Ralph Lauren, o Nike Os cordão de ouro Se tem um preço, não é tesouro Plim, plim, um brinde Na cobertura em Long Beach Com o dinheiro do Holocausto em Alchivitz A modelo, o whisky, charo, tucubano O Rolex, doce gabbana My money As limusines Usadas nas noites de gala O Rolls Royce Na coleção Na sua sala A caneta de ouro Pra assinar o cheque Pra fechar em euro A compra de mais um covete Os flash Os paparazzi Dos fotógrafos Diplomas De Harvard Prêmios filantrópicos No seu palácio Ouvino Camira Burana Local de férias Trezentas ilhas De Bahamas O seu dinheiro As viagens Hotéis de luxo Com seu cartão Platino Não se compra tudo Não se compra Uma gota De um sangue De um mártir Jogado na arena Pras feras Dos Césares Morreram por algo Que você não aceita Deus pros loucos É freio de sua ciência Estive uau Que até já fez você sorrir O seu investimento A descoberta De bosão de ris Todos Esta noite Te pedirão A sua alma Pra quem preparas Na escuridão De que adianta Um império Feito de arrogância Se seu filho Não faz questão Da sua herança Você não viu crescer Você não viu sonhar Você não viu chorar Você não estava lá Agora não adianta A vida é num instante Lágrima de diamante Lugar pra onde vão Quem pode nos levar Ofusca uns diamantes Eu fui encontrado A pressão Mas minha fé é Do que não ter Jesus Nos reinos Desse mundo Tem mais valor que as noites Nas boate com os mano Regadas a orgia E balantines Trinta anos Mais valor que as pulseiras E os cordão Pesadão Que sua fama Seu nome E seu cargo de patrão Mais valor que o respeito Seu conceito Na rua Bem mais Que os milhão Que cê buscou Com escura Mais valor que os dígitos Da sua conta bancária O lucro dos giz Que deixa vários na marca Meu parça Tudo é nada Sem a benção do pai Meu parça Tudo passa eterno Só Adonai Então vai Levanteando E veja o que cê não viu O coração de um amante O que você partiu Não entendeu Tá confuso Irmão Olha lá Um estudante assassinado Ao entregar o celular O que ainda confuso Então se liga na cena O assassino passando O celular Na biqueira Biqueira De quem? Hein? Nem preciso dizer É de onde vem O seu luxo O seu status de poder É de onde vem As verdinha Seu acerto Costira É de onde vem O Z4 O X6 E o Azira Santa fé Cê não precisa Cê precisa Do santo Romper a multidão E tocar no seu manto Cê não precisa De um forte Um atrante Do Faustão Precisa nascer de novo Cê precisa Do mestrão Precisa reconhecer Precisa se arrepender Você precisa entender O que realmente é vencer Vencer o ódio O ego A vaidade Que serve A vencer o outro Você Que faz de um mal E não nega Precisa amar Sua esposa Sua filha Seu filho Sair do alvo Do tiro Desarmar o gatinho Você precisa viver Então viva Se levante Lágrimas de diamante Lugar pra onde vão Quem pode nos levar Ofusca os diamantes Só mais minha fé Do que não ter Jesus Nos reinos Desse mundo Jesus é tudo Que bom que nós estamos No caminho Deus tem jogo Eu prefiro Jesus Do que não ter Jesus Lágrimas de diamante Lágrimas de amantes Lágrimas de amor Lágrimas de amor Quem pode Só Jesus Que pode Despertar sua alma Lágrimas de amor Lágrimas de amor